Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, beijo no seu coração, gratidão profunda. Não se torture quando as coisas não acontecem como você planejou. Então, comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível e de repente você está fazendo o impossível. Então, meu bem, nunca se desanime com a primeira pedra que você encontrar pela frente no seu caminho. Nunca desista, fé em primeiro lugar, pensamento positivo. Eu ensino pra você agora um decreto sagrado, pra que você possa ter cada vez mais fé, pensamento positivo e luz divina. Faça comigo, faça por várias vezes. Quanto mais você fizer, melhor vai ser. Deus é a minha luz. Deus é a minha direção. Deus é a minha sabedoria. Deus é a sabedoria infinita do Criador que habita em mim. Deus é o meu Pai. Deus é o meu Mestre. Deus é o meu Guia. Deus é o meu Tudo. Está feito, selado e decretado pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração. Gratidão profunda. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.